Galera, recado rapidinho aqui pra vocês, como vocês estão vendo, eu estou repostando os reacts de Cavaleiros do Digo porque deu problema de direitos autorais e alguns dos meus vídeos sumiram, mas eu consegui recuperar a maioria eu tô pegando esses vídeos e colocando um novo formato que é o que vocês conhecem atualmente, que é da janelinha triangular e tal que nunca me deu problema de direitos autorais. Então o que eu tô fazendo? Eu só tô pegando o react que eu fiz há dois anos atrás dois, três anos atrás, e reeditando pra esse novo formato que não tá me dando problema algum, beleza? Na época também eu estava fazendo pausas enquanto eu estava fazendo a reação, então isso pode ser que atrapalhe alguém tipo, a experiência de alguém, ou não goste dessas pausas, então só realmente pular que vai tá tudo certo Fechou? Eu espero muito que vocês gostem dessa reedição, né, reestreia de Cavaleiros do Digo Então fiquem com o vídeo Fala galera, aqui é o Ed, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, episódio 69 Exatamente, vamos trazer o episódio 69 aqui, mas, oi Vamos ver, vocês estão metendo expectativas, porque eu já vi os comentários, vocês estão metendo expectativas nesse episódio Então, minhas expectativas estão ali em cima Então, se for uma porcaria, eu vou xingar vocês Eu já falo direto, eu vou xingar vocês, porque vocês estão colocando minha expectativa lá no alto Então, se não for isso que vocês estão falando, vai rolar uns palavrão aí, vai rolar uns beep aí Enfim, vamos aqui, deixa eu ver se tá certo, tá tudo certo aqui Vamos aqui reagir, mas antes, não esqueça de Meta de 100 likes aí, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de curtir Curtir não, cara, se você hoje eu já tô falando que é meta de like, por que que eles não curtir? Enfim, não esqueça de se inscrever também se você quiser Não esqueça de ativar o sininho também se você quiser Pra ficar mais... Caramba, sempre... Por que que sempre acontece isso quando eu tô falando? Para, véi! Para! Para! Parou? Para! Enfim, não esqueça de curtir também Eu já falei isso Não esqueça de se inscrever aí, se você quiser, vocês vão me ajudar demais, beleza? E também o sininho, não esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações Quando eu lançar um vídeo ou postar alguma coisa Beleza? Sem arrumação? Bora lá! Boa noite! Então, Neta... Vou te falar uma coisa Mesmo que Seiya consiga passar por essa casa, ele não consegue achar até a sala do Mestre O que está dizendo? O Cavaleiro de Tecas me dá uma vez na tentativa ao receber uma encomenda de rosas O que você quer dizer comigo? Eu vou estar adolescindo Sem aprender uma consciência Eu não posso acreditar O que é isso? As coisas que falem no caminho Não são possas cúmulas São possas envelenadas, plantadas e cultivadas em jogos de viagem do nosso estado Com o objetivo de bloquear qualquer maçã Pausa Desculpa Cortei você falando, foi mal Mas... É que assim É que depende muito da pessoa Eu Eu, se eu fosse o Seiya Eu ia... Primeiro Eu ia pensar um pouquinho Só um pouquinho só Só um pouquinho só O cara lançou uma rosa em mim Ou seja, ele gosta de rosas Não tem, tipo... É... Se você olhar depois da casa Você fala assim Calma, meu nosso Mar de rosas O que será esse mar de rosas? Não será nada? Será que ele tá cultivando aqui? Só porque ele quer? Porque ele gosta de rosas? Não, mano Tem um motivo das rosas estarem numa escada Deve ter um motivo, tá ligado? Eu nunca que eu ia passar num mar de rosas Eu ia achar algum jeito Tudo bem, não deve ter algum jeito de passar da escada Mas... Sei lá, mano Tem umas paredezinhas ali Escala as paredes Vai passar pra uma parede, mano Não sei, velho Mas, mano Tava muito óbvio Pelo menos no meu entendimento Que era alguma coisa diferente Porque, mano Primeiro Não se cultiva rosa em escada Mesmo se você gostar muito de rosa Segundo O cara tacou uma rosa em você Ou seja, ele gosta de rosas Ou seja Alguma coisa, tipo Nele Envolve rosas Terceiro Cara Não se... Se vai, tipo Você não... Ah, vou passar aqui Esse laço Primeiro Você já tá... Você tá matando as rosas Que ele tá cultivando Isso já é um crime Pra mim é um crime Porque rosas São flores muito bonitas Não faz sentido, velho Ele só... Ah, tô nem aí Vai, vamos passar aqui Não faz sentido Rosas diabólicas Diabólicas Assim que você assumiu O poder Convocando os espíritos A sua função física de melhor E perde os cinco sentidos Até viramente morrer Duvido que perdas O consiga A tese E seus passos Acho que ele deu Seria Seria Não Onde pensa que vai? Achei que você Não estaria comigo Andromeda Sim, com certeza Seria Eu só posso fazer Uma coisa por você Vencer Eu acredito Raminhamente Para depois Se ajudar E ir nos passar A promessa Eu não me comendo Como você atreve E achar que pode vencer Com seu poder Você deve Sim, com um discípulo De Albion De Sephre O cavaleiro Da ilha de Adrota Albion Isso mesmo Mas o meu mestre Albion Vem herdado Por outro cavaleiro De ouro Como você De sobrião Errado Quem matou Albion Fui eu O grande Cavaleiro de Peixes Eu não posso acreditar Que um mestre Tenha sido morto Por uma pessoa Mesmo que fosse O cavaleiro de ouro Por favor Jony Você precisa sobreviver Me pediu A Jony me contou Uma rosa Junto ao cadáver Do mestre avião Rosas jamais são vistas Na ilha de Andromeda Oh não Quero dizer então Que aquela rosa Era sua Afrodite Quem seria Pausa Uma coisa Que eu acho É que as vezes Eu esqueço Tem uns detalhes Que eu deixo passar E aí Eu acho legal Vocês me deixarem Ciência Quando eu sei Que está acontecendo O negócio Gente Eu leio os comentários Tipo Gente Mas eu já sei Disso Eu já sei Eu confesso Que eu não Prestei atenção Ou tipo Eu prestei Realmente Eu não lembro agora Dela falando Que tinha uma rosa Perto do cara Se eu tivesse Prestado atenção Eu ia falar Caramba Nossa Deve ser ele Porque como eu falei Porque como eu falei Ele envolve rosas Você olha pra ele E você pensa Rosas Então tipo Estava óbvio Que qualquer coisa Que envolve rosas É ele Então tipo Se eu tivesse Lembrado disso Eu ia falar Não foi o Miro Foi ele Mas Gostei 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 Eu não sei Se eu não prestei atenção Ou se eu prestei atenção E esqueci Porque eu tenho dessas Eu presto atenção Nas coisas Às vezes eu esqueço Mas É isso que eu gosto De ler os comentários Gente Quando vocês me lembram Das coisas Que eu esqueci Ou que eu não prestei atenção Tem coisas que vocês falam Que aí tipo Eu fico Tá mano Mas eu já sei Não preciso explicar Porque eu Não sei disso Entendeu Tipo Quando vocês verem Que eu não prestei atenção Tipo Vocês verem mesmo Que eu deixei passar Daí vocês podem Tipo Dar um toque Com a senhora Ó Ed Lembra Tal Então Portanto O mestre ordenou Que Miro Se dirigisse A ilha de Andromeda Para caciar Mas embora O Bion Fosse um caralho Que Ele era tão forte Quanto um caralho Que Como eu teria O Miro Teve uma luta Difícil O Miro Não tava conseguindo Derrotar ele É isso mesmo O Miro 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 É sacanagem Dois cavaleiros De ouro Contra um De prata É sacanagem É sacanagem Exatamente Talvez Talvez tenha sido O destino Que me fez Decidir lutar Aqui sozinho Eu não serei vencido Porque eu preciso Vingar a morte De meu mestre Boa Esse momento É um relacionamento Maravilhoso Com seu mestre Mas restito Que a vivança Seja infla Pois não vai conseguir Fazer nada É o que veremos E está pronto Corre Minha Tome Eu não sei como é Que é o O capacete dele Ah são duas Barbatanas Começou Começou Todo mundo sai voando Quer dizer Todo mundo Os cavaleiros De bronze Sai voando Sai voando Ele vai sair voando Vamos ver quantas vezes O Shun voa Nesse episódio E outra Gostei do capacete dele São duas barbatanas Aqui Aí tem aquela Acho que é Krista Que chama Não sei se é Krista Que os peixes Tem aqui também Muito legal Até porque Não sei quem lá De peixes Como é que é o nome dele Afrodite Afrodite De peixes Já foi uma Já já E agora Você será Comentado Por uma Uma das Rosas Diabóricas E acompanhar Apeta Azul Rosas Diabóricas Reais É um cobre muito poderoso Mas eu não sinto dor Ao contrário Eu me sinto bem Eu estou perdendo a consciência Como o que te falou Será que eu vou morrer Em vez de estar desse jeito Não Causa dor no seu corpo Tem que dar uma dor No seu corpo Pra Saída Do transe Oh Su Por que você Não ataca Você já consegue Prever Todos os ataques Bem aqui Chega Já é o bastante Shum Shum Vocês sabem Mestre Arion Shum Não está mais aguentando Ele vai morrer Se continuar Por favor É a voz da Maria Pausa Duas Duas observações Eu não sei se Não era a voz Acho que era a voz Da Da China Só que A voz dela normal Porque ela força Um pouco Pra fazer a voz da China E aí eu acho Que essa era a voz Dela normal mesmo E outra Eu vejo esses treinamentos Deles treinando Nas ilhas Tals Eu vi uma imagem Esses dias Na internet Que era E se fosse Num universo paralelo E se o Seiya Não tivesse ganhado Do grandão E se o Shum Tivesse ganhado Esse cara De cabelo rosa E se o Hyoga Como é que era? Se o Hyoga Eu não lembro E se o Hyoga E se o Hyoga E se o Hyoga E também não tivesse passado Por tudo O inferno Que ele passou Então tipo Era a imagem Do cara grandão Que o Seiya derrotou E tirou a orelha Com a armadura De Pegasus Esse cara de cabelo rosa Com a armadura De Andrômeda Eu vou tentar achar Essa imagem E aí eu vou postar Na comunidade Pra vocês verem É um negócio Eu fiquei tipo Mano Que da hora Que louco Eu acho que não tem spoiler Porque eu já sei Da história de todos Então eu acho que não tem spoiler Até porque eu não vi direito Eu tipo Eu vi mais ou menos assim Aí tipo Eu pensei Putz pode ter spoiler Aí eu Já tirei da minha frente Mas eu acho que não deve ter spoiler Porque se mostra os 5 cavaleiros E eu já sei a história dos 5 Acho que não deve ter spoiler Enfim Se eu achar Eu posto aí Na comunidade E aí vocês vão ver Isso se vocês já não viram A eita de Antônica Para onde eu fui enviado Está localizada No Oceano Índico Perto da Somalia Dizem que a eita se formou Por causa de uma erupção No Tio-Etiópio Durante o dia A temperatura chega a 50 graus E de noite Fica abaixo de zero O sol é coberto Por rocha e areia Tanto no dia Porto à noite Castiga vocês Putz Na verdade É uma ilha infernal Junho Tem certeza que vai tentar o sacrifício? Ah Não sabe o quanto é assustador O ritual sacrifício Eu sei Mas se não Não vou conseguir obter a armadura de Andrômeda Junho Eu preciso tentar Mas é muito perigoso Por acaso você quer morrer? Escute Precisa dizer o rei que me explica Antes de tentar o sacrifício Parei o que puder Eu juro Junho Você ainda não está pronto É impossível Para um homem como você Querer ser um cavaleiro Com certeza você vai morrer Vale esse sacrifício? Junho Desista de se transformar Um cavaleiro Nossa Onde para o Oriente Por favor Show Fazer isso Pausa Duas observações de novo Primeiro Ela está me lembrando uma certa pessoa Que fala assim Desista dos seus sonhos e morra Tipo Então Para que isso? E Segundo Ela Eu falo que ela é a namorada do show Mas provavelmente acho que não é Enfim Não sei se é essa Não sei se não é E não me dê spoiler Por favor Mas Cai na mesma situação que a Marinho E o E o Seiya Eu sei Eles são irmãos Mas A diferença de idade Deve ser muita Porque ela Continua Entre aspas A mesma E o Shul Cresceu Então tipo Não faz sentido Eu não sei quem é mais velho Não sei quem é mais novo Não sei quem é quem Assim É complicado Complicado Eu sei que a Marinha é mais velha Que o Seiya Isso eu sei Mas não fez sentido Porque quando mostrou Um flashback Os dois eram quase Da mesma altura Vamos dizer assim Então parecia que eles eram Quase da mesma idade Aí do nada Ela cresceu Ficou adulta E aí ela treinou ele criança Eu fiquei tipo Hã? É a mesma coisa aqui Ela está Entre aspas Adulta Com um Shul Criança Ele cresceu E ela ficou Do mesmo jeito Não sei Enfim Não sei Ou ele está Normal Jamais voltarei Antes de ser um cavaleiro Mesmo que eu morra É que acho que é por causa Da roupa dele Por isso que eu estou achando Que ele está mais novo Quando eu penso Que o meu irmão É que fui em meu lugar Para a ilha da Rainha da Morte Que dizem Se viveram na terra Por mais que a ilha de Andrômeta Seja tão infernal Eu me sinto uma pessoa de sorte Porque aqui eu tenho um mestre maravilhoso Com o Aubion Aubion E tem um mestre maravilhoso com você Shul De peixes Eu pinto meu cabelo de verde Igual o do Shul E deixo até o final Da saga De Cavaleiros do Digo Fechou? 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 Aperta aí, parça Vai Isso Fechou, então Eu pinto meu cabelo de verde Igual o Shul Claro que eu não vou ter Esse cabelão do Shul Mas O que eu tenho aqui Eu pinto de verde Essa coisa feia aqui Enfim É, acho que você falhou Eu não posso beber Essa luta Eu preciso beber Bom Tu Aperta aí Fui! Geoff! Fui! Fui! É assim que se passa, amigo. Não é um negócio do sacrifício, não é? Mestre, mesmo que o Shon tenha vencido todas as lutas, é impossível que ele sobreviva ao sacrifício. Nos últimos centenios de anos, ninguém jamais sobreviveu. Júlio, foi Shon que iniciou o tratado ritual? Ninguém tem o direito de enterro agora. O sacrifício, o ritual mais terrível da ilha de Andróbera. Foi adotado por Andróbera, a princesa da Etiópia. Foi o comentário da ilha de sacrifício para um monstro. Pausa. Calma. Eu sei que eu posso estar sendo muito chato agora, mas o que ele está sofrendo ali? Tudo bem, ele está correntado, mas provavelmente a água está batendo na cara dele, mas eu não consigo ver o que ele pode estar sofrendo. As correntes estão puxando ele. Se estivesse puxando os membros dele, aí sim eu ia estar, tipo, pô, beleza. Mas eu acho que não parece que está sendo puxado. Parece que ele só está correntado, tá ligado? Parado ali, ó, quieto na dele, assim, tipo, recebendo a água da correnteza. Eu acho que isso não é, tipo, sofrência demais. A não ser que as correntes, como eu falei, as correntes estejam puxando os braços e as pernas dele, o que parece que não está acontecendo. Mas, se eu fosse eu, tipo, eu dormia ali. Tudo bem que tem a água para me acordar, mas eu ia ficar, tipo, Ah, o que? Ah, passei? Passei? Uh, passei, tipo. Enfim, vamos ver se eles falam como é que funciona esse ritual aí. Por isso, a corrente para o desafiante não é uma corrente qualquer. Ela nunca revelará. Aconteça o que acontecer. É a corrente da água quinta de Adróbida. Portanto, para se livrar dela, você precisa levar o seu posto no máximo. Essa é a única maneira. Ah, então ele precisa sair daí. Se a corrente do desafiante conseguir se livrar da corrente de Adróbida, ele será o merecedor da armadura de todos. Tá, entendi. A armadura sagrada de Adróbida. Eu achava que era, tipo, por tempo. Tipo, ah, se você aguentar 10 horas aí, você passou. Mas não, ele tem que sair daí. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. A mensagem dele. Como será que ele saiu daí? E, por assim, o óculos de Adróbida também necessário. Ainda mais o trabalho de Adróbida que irá uma paz. E, por mais importante, a voz, é superar as fraquisas e perder a vontade. E, ainda assim, Adróbida verdadeira força. E quero que prove isso, João. Você decidirá tudo o que tem e desenhar o seu posto por você, só sim. Sou. Sou. Fiz desagrado. Sou. Sou. Vai levar o fósforo. Como ele falou. Boom! O que é isso? Já pensou que ele conseguiu ativar o sétimo sentido antes de todo mundo, antes de tudo que ele conseguiu ativar o sétimo sentido e ele nem sabe, tá ligado? Cara, eu fiquei pensando nisso, porque de tanta energia que ele estava radiando ali, eu pensei comigo, eu falei, mano, já pensou? Ele desbloqueou o sétimo sentido e ele nem sabe disso, cara, vamos ver se ele fala, mano, se ele falar, meu Deus, acho que ele desbloqueou o sétimo sentido, eu piro, eu vou pirar, é sério. A armadura de Andromeda é muito legal também, né? A armadura de Andromeda é conhecida por ser um verdadeiro cavaleiro. Agora você já é realmente um cavaleiro que Andromeda. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Achou que eu tinha morrido? Eu estava assim para preferir morrer em paz e sobre ação de feitiço. E além disso, quando o irmão partiu, prometi a ele que eu continuarei lutando até o fim com um verdadeiro homem. Você precisa esperar as Oceania. Oceania, onde você está? Pausa. Olha a situação que a gente se encontra. Olha que louco. Saori está a uma hora de morrer. Perdemos Ryoga, Shiryu e Ikki. O Shun é o único que está consciente e está quase inconsciente porque ele está tipo... O Seiya está na escada da última casa, que é a casa do chefão. Olha a situação que nós estamos. Que doideira, véi. Que doideira. Provavelmente. Eu acho que Carlos, só o restaurante João e nós temos menos de uma hora. Senhorita Salve. Será que se esqueceu outro homem? Por causa do veneno da rosa, os seus cinco sentidos estão que nem nem muito rápido. Se você continuar voltando, apenas sofrerá mais tempo. Oh, meu avisei. Mas se você for de manhã, isso não pode ser evitado. Eu posso pausar de novo? Eu vou ver você morrer dolorosamente. Pausa, de novo. Por que porras os caras gostam de tirar os cinco sentidos das pessoas? Acho que eles fazem de propósito, que é exatamente para eles desbloquearem o sétimo sentido. Na verdade, isso tudo é uma manobra dos próprios cavaleiros de ouro para conseguirem fazer eles abrirem o sétimo sentido. Porque não é possível. Já acho que o terceiro ou quarto cavaleiro de ouro que tira os sentidos deles para eles inconscientemente ou conscientemente abrirem o sétimo sentido. Não faz sentido eles quererem tirar os sentidos deles. Só mata, velho. Para. Se vocês querem derrotar eles, para de tirar os cinco sentidos deles. Porque aí, sérios, vocês vão obrigar eles a abrirem os outros sentidos. Mas como pode se movimentar assim? Está perdendo os seus cinco sentidos a cada segundo? Até seu mestre Albion ficou com o corpo todo dormindo em instantes. Graças a um único ramo de forças, isso não pode ser possível. Albion. Achei que eu não ia fazer, né? Eu vou lhe mostrar o meu verdadeiro poder. O poder de Antrômeta! Agora a corrente celular está em volta do meu corpo e você não poderá me ferir, mesmo que mente qualquer truque. Em matéria de poder, nós estamos iguais. Meu Deus do céu, ele não vai furar. Ele não vai furar. Rebateu. Ele que furou. Ele que furou. Corrente de ataque. Corrente de ataca. O que desapareceu parece que foi absorvido pela dúvida de megalas. Pausa. Não é a que tem a pontinha assim, que é a de ataque, que ele vai atacar. Por que ele está atacando com a de bolinha, que é a de defesa? Não fez sentido. Não fez sentido. Porque ele deixou de se proteger para atacar, sendo que ele tem a outra, que ele poderia muito bem... Enquanto ele... Eu perdi alguma informação, ou na hora que foi escrito ou na hora que desenharam, ele desenharam errado? Porque eu lembro muito bem falando que a bolinha era de defesa e a de pontinha era de ataque. Ele atacou com a de bolinha? Por que? Enfim. Ah, não. Me protegem. Vai detectar. Vai administrators. Esta corrente de certainty pode localizar do inimigo mesmo que esteja a milhares de anos luz, e com certeza vencerá. Agora a outra Jeanne passou! Vai Bashar. Ah. Pensei de novo. Não pode ser verdade. Como é que uma morrente começa a Parliament overtime? Não pode ser verdade. Ele está em choque! Está em choque, está em choque, está em choque, está em choque, está em choque. Ele está suando ali, está em choque. Toma isso! Agora, Afrodite, ousa! Agora sim, agora é a corrente de ataque. Você está contando vitória muito cedo o show. A corrente não te aponta, está falando de se mexer, mas isso não é possível! Vai acabar o episódio, espera aí, vai acabar o episódio. Vai acabar o episódio na rosa negra. O que eu preciso acabar aqui é porque deu muito tempo de episódio esticado. Falei! Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu galera, falou e até mais!